Fala Felizólogos! Fica reclamando da vida aí, ah, eu nasci na família pobre, ah, eu sou um lascado, eu não consigo ter sucesso na vida, esse cara vai te ensinar a ter sucesso na vida e vai te ensinar a acreditar que tudo é possível, pode esperar, porque eu estou aqui com ele e Fábio Flores, não é você não, tá? Poxa, eu já tinha crescido aqui, inclusive, mas que alegria, Rocinha, mais um programa histórico, uma edição histórica do Felizólogos, a gente pode falar que em termos de empreendedorismo, ele seria o Camisa 10, mas ele não gosta de se chamar de Camisa 10 porque ele prefere, sabe o quê? O número 1. Boa apresentação, vamos bater um papo com ele aqui hoje, Marcos Boaz, chega, seja bem-vindo aqui. Que honra, que honra estar aqui, quanto tempo a gente fala de ter esse momento juntos e eu estou muito feliz, muito honrado, obrigado pelo convite e a apresentação me faz cada vez acreditar que eu estou no caminho certo. Não, e a apresentação é o seguinte, o nosso patrocinador é o Café Cafuz e o cara fala do número 1, né? A gente já começa perdendo o patrocinador, você tem que apostar e já mandamos. Quebrado paradinho, o que é predoardo na saída, né? Vamos quebrar paradinho, mas... É, Marcos, o prazer é todo nosso, cara, a gente estava batendo um papo antes aqui, eu já trabalhei com tua família, com teu pai, com tua irmã, com tua família lá no grupo, lá na TV Vitória e não tinha tido a honra de ter esse papo com você, de ter esse momento com você e a gente sempre tem se falado no WhatsApp, né? Cobrando, eu te cobrando essa presença aqui, você veio passar férias no Espírito Santo com tua esposa e teus filhos e aí nos deu a honra de vir bater esse papo. Esse papo é importantíssimo para as pessoas que assistem o Felizólogos, porque a gente trata de um podcast, a gente trata de... Nesse podcast a gente trata de felicidade, né? E felicidade, as pessoas atrelam muito ao sucesso, né? Ah, você tem que ter sucesso para ser feliz, eu penso o contrário, você tem que ser feliz para fazer sucesso. Concordo com a Ana. E você é um exemplo disso, pra caramba, eu até confessei isso, queria começar o programa confessando isso, porque eu sempre te admirei e sempre te conheci pela tua história. Você é um cara que nasceu em berço de ouro, como todo mundo fala, né? Você é um cara que nasceu numa família que... Tem até uma história que eu vou começar contando essa história, o Tom Cavalcante, eu trabalhava com o Tom Cavalcante. Grande amigo. E acho que 2008 ele veio fazer um show aqui comigo e aí a gente, depois do show, fomos jantar lá no Domus Itálica, lá no restaurante do Assis. E a gente jantando lá e aí o Tom chegou pra mim e disse assim, era na época que você começou a namorar com a Vanessa. Sim. Aí o Tom falou comigo assim, eu vou mandar esse corte pra ele depois. Aí o Tom olhou pra mim e disse, Rocinho, vem cá, essa família Boaz, que o Marcos Boaz tá namorando com a filha do Zezé, Zezé é meu amigo, você sabe? Eu disse, sei. Essa família Boaz tem dinheiro mesmo? Eu digo, não, Tom, eles são só donos da metade do Estado, assim, eles são donos de tudo que você imaginar, eles são donos aqui. Generosidade. É mesmo, eu digo, é. Eu digo, o mais legal é o seguinte, é que o filho, o Marcos Boaz, que namorou com a Vanessa, eu acho que vai ser mais rico do que o pai, sozinho, lá fora. Aí ele disse, caramba, é mesmo, eu digo, é. E aí depois ele te conheceu, virou teu amigo também, né? Ficou meu padrinho de casamento, Tom, um grande amigo. E tem uma coisa similar ao que aconteceu. Quando eu comecei a namorar a Vanessa, eu tive a primeira vez com a Zilu, eu tive uma conexão incrível, que a Zilu é muito verdadeira, eu também sou, então a gente já se conectou de largada. E eu não tinha conhecido o Zezé ainda. E aí teve um jantar na casa, o Tom, inclusive, estava nesse jantar. E aí quando eu fui apresentado, foi emblemático para a relação que eu tenho hoje com o Zezé, de tanto carinho, de tanto amor, que eu falei para ele, Zezé, é muito prazer, eu queria dizer o seguinte para você, eu não quero nunca o que é seu. Aí ele deu aquele, mesmo se surpreendeu com o que eu falei, né? Mas eu também espero que você também nunca queira o que é meu. Então que a gente possa começar uma relação de respeito, de carinho, mas de independência. Então é assim que eu prezo da minha vida, é assim que eu acredito, que os seus propósitos são realizar os seus sonhos, botar em prática o que você acredita. E é isso que você foi fazer, né, cara? Você saiu do Espírito Santo, que é a tua terra, onde o teu avô construiu um império, construiu tudo com muito trabalho, com muito empenho, teu pai deu continuidade, tua irmã trabalha com teu pai, e de repente você resolve sair do Espírito Santo, depois de uma experiência que eu queria que você contasse também, o negócio da rádio aqui, mas você saiu do Espírito Santo e foi empreender fora, empreender no show business, empreender em várias outras coisas. Hoje você é sócio de mais de 10 empresas, já foi sócio do Ronaldo, Nanayne, então essa coisa toda. Que a gente, que admira o empreendedor aqui no Espírito Santo, a gente fica torcendo que dê certo, né? Eu acho o Fábio da mesma forma, a gente fica torcendo que dê certo, e a gente sempre viu você crescendo muito nisso. Como é que foi isso, cara? Eu queria começar o papo por esse lado aí. Como é que foi essa decisão de você sair e dizer assim, eu vou empreender fora. Pai, eu não vou ficar aqui no Grupo Guarga, eu vou partir e vou quebrar a cabeça fora ainda. Pois é, eu estava aqui sempre numa posição muito confortável, eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo vai ser protagonista da federação em algum momento, e para mim, as praias, as montanhas, tem lugares que são, na minha opinião, mais bonitos do mundo. Você viaja o mundo inteiro, você vai para Grécia, você vai para França, você vai para esses lugares de praia, você, Saint-Tropez, você vê que a gente não deixa a desejar nada a lugar nenhum, e muitas vezes a gente não valoriza isso. Mas, na verdade, eu entendia, apesar do grande orgulho que eu tenho do meu pai e do meu avô, de que para que eu desejasse construir uma história independente, eu precisava sair daqui. Apesar de ter muito orgulho da história que eles construíram, eu entendia isso. Eu entendia que eu precisava construir uma história para eu ser feliz. Sabia dos desafios, não sabia tanto o quanto na hora que eu realmente fui viver essa experiência, mas tudo começa eu tendo uma inquietude em relação a construir uma unidade entre estudar e trabalhar. Eu sempre quis ter essa prática com a teoria. E meu pai e meu avô achavam que isso pudesse trazer para mim a vontade de não estudar mais. Pô, Marcos, foca no estudo, foca no estudo. Falei, pô, mas se eu estudar e trabalhar vai me dar uma possibilidade de construir um entendimento melhor dos negócios. E você estudou o quê? Eu fiz, estudei aqui no Leonardo da Vinci, e depois eu sempre busquei a minha ideia, na época era fazer administração, depois eu concluí, idealizei. Mas o que eu pensei? Eu falei, se eu tiver essa possibilidade, eu vou ter uma pós-graduação antecipada, porque você aprende na prática. E aí consegui convencê-los que eu ia fazer um plano de estágio no Grupo Boaz. Como é que seria esse plano de estágio? Eu passaria por todas as áreas com o compromisso de que não pararia em nenhuma, executivamente. E depois que eu concluísse, eu ia concluindo meus estudos, e aí a gente tomaria uma decisão para que área eu ia. E eu comecei na área de comunicação. Na área de comunicação, o modelo de gestão do meu pai e do meu avô era um comitê de gestão. O que é comitê de gestão? Toda semana se tinha uma reunião onde todos os gerentes participavam. Então, gerente da rádio, gerente, na época era produtora, gerente da televisão, marketing financeiro, diretor geral. E aí se conversavam sobre todos os assuntos. Eu logo percebi que a rádio era o patinho feio, ninguém olhava para a rádio. A televisão brilhava, a produtora brilhava e a rádio. E aí acabou acontecendo um acaso, que teve uma demissão do gestor. E aí eu falei, puxa, uma boa oportunidade, eventualmente, de eu praticar um pouco mais. Mas a gente combinou, não, mas ninguém olha para isso, deixa eu ter essa oportunidade. Aí, com habilidade, convenci. E aí eu percebi uma oportunidade de dois caminhos. Um, de transformar a rádio, que era em último lugar, numa rádio melhor posicionada. A rádio era uma filiação à Transamérica, que é a Rádio de São Paulo. Eu via que a rádio se falava, se comunicava com linguagem muito paulista, o que o capixaba não se identifica tanto. E aí construiu uma ideia, que era um estúdio no Shopping Vitória, a rádio que todo mundo vê. Essa ideia foi sensacional, que você meteu um aquário no meio do shopping, para o capixaba, assim, que tem pouco acesso a artistas, essa coisa toda. Você assistiu uma entrevista ali, de repente, estava os caras do Jota Quest, por trás de um vidro, juntava aquela do pessoal, o negócio foi gênio, gênio. É, obrigado, porque eu falei assim, puxa, fortalece o shopping e fortalece a rádio. A rádio, todo mundo tem curiosidade de ver como faz. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso de talento humano. Sem talento humano, esquece. Até hoje, é o maior aprendizado que eu tenho. Você pode ter dinheiro, pode ter tecnologia, mas se não tiver talento, nada acontece. Então, eu fui ao mercado, descobri quem é o melhor locutor do mercado. O melhor locutor é um cara chamado Torino Marques, hoje deputado, que era locutor na época da Gazeta, e ele era locutor da Jovem Pan, que era o número um do público jovem. Puts, como é que tira esse cara de uma posição de conforto? Mas era uma meta. Então, rádio, todo mundo vê, talento humano. Fui a São Paulo, busquei ter horários regionais e construímos o projeto. E tendo um a mais que a gente tinha que buscar resultado. Tudo isso se justificava com resultado financeiro. Eu fui estudar o mercado. Rádio, mídia de rádio é muito barata. Então, como é que você monetiza mais? Quem são os maiores clientes? Os maiores clientes eram os produtores de evento. Como é que era o modelo? O modelo, o cara chegava para fazer o evento, você cobrava do cara com antecedência, e o cara pagava um valor. Muitas vezes, inadimplente, que o evento não ia bem. Falei, peraí. Mídia você não guarda numa sala. Mídia, ou você usa hoje, ou você não armazena. Então, vamos pegar esse calhau de mídia, que é essa mídia que você não usou, e vamos começar a ser sócio das bilheteiras, vamos começar a apostar nesses caras, vamos dar fôlego para eles. Só um adendo. Mídia é uma parada que é igual a um... Você sabe qual é o negócio? É o único negócio do mundo que você chega, escolhe a mercadoria, paga pela mercadoria, usa a mercadoria e depois ela volta para a prateleira? Sabe qual é, não? Não. O puteiro, né? Então, mídia é a mesma coisa. Ela volta porque ela tem tempo ali. Você não pode usar, mas vai só para... É isso. Mas, enfim, vamos fazer uma coisa? Vamos começar a apostar nesses produtores. Porque aí eu vou dar fogo para ele ganhar dinheiro e, consequentemente, eu vou ser sócio dele. Então, construímos esse modelo. O Torino, felizmente e responsavelmente, aceitou o projeto de um menino de 17 anos. E, cara, a gente virou em oito meses o número um do público jovem. Aumentamos em 300% o faturamento da rádio. Ainda com Transamérica. Transamérica. E a gente conseguiu consolidar o projeto. A decisão de partir para a PAN, ela se deu em que sentido? Eu acabei ficando muito amigo do Tutinha. Era uma rádio que já era mais consolidada. Você tinha mais... Tinha um pouco mais de ousadia como ideia, como modelo. Eu já estava fora daqui. E eu defendi, à época, para o grupo, essa mudança. Mas eu acho que aí consolidou, abriu a minha cabeça o quanto o entretenimento fazia sentido. Então, o que eu percebi? Se com 20% e 30% da bilheteria a gente aumentou em 300% o faturamento, vamos criar uma produtora nossa. A gente vai ficar com 100% em casa. Então, você tem uma rádio e uma produtora. Fui voto vencido. Meu pai e meu avô falaram, não, isso é ousadia demais. É um projeto muito ousado. A gente não tem interesse. A gente tem interesse em continuar aqui. Inclusive, tua posição não é de ser gerente de rádio. Sua posição é de ser estagiário. Eu fui lá para defender o modelo, acabei perdendo a posição. Mas, em todo caso, trouxemos um gerente profissional e continuei aí meu caminho de estágio. Mas, como um jovem muito inquieto, acordava de madrugada com esse sonho de viver o entretenimento. Eu sempre acreditei que o entretenimento transforma seus sonhos em realidade. Então, você desenha um projeto e você pode dar forma a ele. E eu, numa madrugada, sem dormir, desenhei um projeto chamado Vitória, pop rock. O meu caminho... Foi o rock em Rio Capixaba. Cara, foi muito especial para mim. Porque era o meu caminho. Eu saía, eu morava na Praia do Canto, eu ia para o centro da cidade, para a área de comunicação, ali no prédio do Moinho. E eu passava pela Praça do Papa. E o cara me imaginava aquela cruz do Papa, um palco embaixo. Eu tinha toda uma ideia. Busquei, na época, o governo e a prefeitura. Eles nem sabiam de quem era o direito de liberação de área. E aí, convenci a época de se fazer. Fizemos ali um acordo entre as partes. E desenhei o projeto. Eram sete bandas, três regionais, quatro nacionais. Quais eram? Vamos lembrar se você lembra. Cassia Heller, J.L., J.Quest, U Rapa. Capital, né? O primeiro não teve Capital. O primeiro teve Thiago Ibrau Jr., chorão. Nossa senhora. E aí, as três locais eram Manimal, Casaca, Macucus? E Macucus, se não me engano. E aí, cara, a ideia era potencializar as bandas regionais e você ter 12 horas de música. E foi uma loucura. Porque o que acontece? Eu tinha um sonho, eu tinha vontade de levar a ideia para a área de comunicação do grupo. Mais uma vez, eles acharam de forma coerente que eu era irresponsável. E aí, eu já quase perdendo as esperanças porque eu levava o projeto e todo mundo falava, cara, o Roberto Carlos, que é o rei, bota 8 mil pagantes no Álvares Cabral, como é que você quer botar 10 mil para pagar um real? Quer dizer, o meu ponto de equilíbrio do show, para eu não perder um real ou para eu ganhar um real era 10 mil e uma pessoa. precisava vender 10 mil ingressos para não perder dinheiro. O Espírito Santo nunca foi praça de patrocínio. Como é que você ganha dinheiro com o evento? Patrocínio, bar e bilheteria. O Brasil não tem muita cultura do merchandising, copo, camiseta, como os Estados Unidos. Então, eram esses três caminhos. O patrocínio, eu não podia contar muito. Então, era bilheteria, o risco era alto. Falei, ótimo. Vou lá na Gazeta. E aí encontrei um cara, encontrei um cara que eu sou muito grato, que é o Magalhães. Magalhães, ele era da Bahia, ele tinha acabado de vir para cá e ele tinha a frequência de ter aprendido o modelo do festival de verão. Na hora que eu comecei a apresentar para o Magalhães, ele falou, cara, tua ideia é muito foda. Eu falei, cara, primeira vez que eu estou ouvindo isso, 100 pessoas que eu falei, você tem certeza? Cara, foda, porque o negócio é experiência. Ele comprou a ideia. E aí ele perguntou assim para mim, e aí foi uma jogada de pôquer, porque ele falou para mim, como é que você quer o modelo? Como é que você pensa nesse modelo comercial? Eu falei, olha, eu tenho dinheiro para fazer 100%. Mentira, eu tinha, sei lá, tinha juntado como estagiário 5 mil, 6 mil reais. Quero o dinheiro que eu tinha gasto para fazer o projeto. Então, todo o meu dinheiro eu aportei no projeto, eu mostrei, eu mostrei um projeto fantástico. Ele falou, eu tenho uma proposta para você, 60 casetas, 40 teu, e eu pago o investimento inicial. Falei, tá bom. Mas a ideia é minha, eu estou com dinheiro no carro, estou com dinheiro no carro, olha isso. Que louco. Mentira, não tinha nada. Vamos fazer o seguinte, 50, 50, e a gente faz um modelo que é o modelo de que você faz o investimento inicial, mas a gente tem igualdade. Ele falou, fechado. É a primeira vez na minha vida eu assinei um contrato sem ler. Eu só saio daqui com um contrato assinado, porque eu tinha medo dele mudar de ideia. E aí peguei e fiz o quê? Ele leva para um advogado interno, volta, eu assino o contrato e saio de lá com Vitória Pop Rock. E como você chega em casa e você conseguiu o patrocínio da Gazeta? Pois é. Aí como já tinha a percepção da minha família do quanto eu queria construir a minha história, houve um respeito, houve um respeito mútuo. A gente já tinha uma relação com a Gazeta por conta do shopping. A gente utiliza também a plataforma deles como mídia, então sempre foi uma relação de muito respeito. Mas, naturalmente, que era um espanto para todo mundo essa conexão. O Tiago Abravanel trabalhando na Globo. Esse primeiro não foi o Oi, o Oi Vitória Pop Rock. Não, o primeiro foi. O Oi foi depois. O Oi foi depois já com a consolidação da plataforma. Mas o que acontece nesse momento? Eu penso o seguinte, como eu tinha 50% eggs, o que eu fiz com 50% eggs? Mídia e paguei os artistas. Eu precisava pagar 50% do artista para poder anunciar o artista. E eu tinha os outros 50% de um dinheiro que eu prometi que eu tinha no carro e que eu não tinha. Então, como é que eu tinha que me financiar com a venda de ingressos? O que eu pensei? Boto os ingressos para vender com três meses de antecedência, me financio com o próprio negócio e aí eu trago esse dinheiro para a plataforma. O que aconteceu? Alguém compra ingressos com antecedência? Eu não sabia. Quando eu botei três meses, vendeu em um mês dois ingressos. Dois ingressos. Eu comecei a entender o esporte radical que é empreender e fazer entretenimento. O cara, que enfiou na barriga, que acordou no estômago. Cara, quebrei. Todo mundo tinha razão. Não, eu vou mostrar que eu sou capaz. E, cara, rodava esse estado. E aí, o segundo mês, eu comecei a vender 100, 200, mas, pô, 202 para 10 mil e um. Estava longe de ser. Cara, mas quando entrou o último mês, começou a vender o ingresso gradativo. Eu posso dizer, eu sempre brinquei disso com os amigos do futebol, com o Ronaldo, com o Neymar, que eu nunca tive habilidade para fazer gol no estádio de futebol lotado. Mas eu posso dizer que eu tive um prazer similar num momento em que a gente, 10 dias antes, começou a vender mil ingressos por dia e lá tinham 28 mil pagantes. E eu subi no palco e vi aquele mar de gente e eu vi aquele projeto que eu tinha desenhado como um jovem ousado, abusado, dando forma. E aí, me deu a possibilidade, com o resultado daquele evento, de ter minha independência financeira e eu poder começar a construir a história que eu tenho hoje, baseado em um tripé. Saúde, fé e conhecimento. Cara, sensacional, eu não sabia que tinha começado com o Vitória Pop Rock, não. Eu achei que você já tinha feito o evento fora e o Vitória Pop Rock você tinha feito depois aqui. Não, foi uma ousadia, porque, como eu falei, ninguém tinha essa cultura da experiência, do festival. Tinha o Vital, que era um fenômeno, mas era uma outra história, na praia, música... Mas estava em viés de queda também o Vital, naquele momento. Estava o quê? Em viés de queda. É. Ele já tinha tido auge, já. Já, e eu sempre acreditei muito no mercado pop rock, sempre acreditei muito nesse movimento e eu acreditava que o Espírito Santo, e continuo acreditando que tem a possibilidade de ser referência pioneira em várias questões. E a gente, por muito tempo, virou um dos melhores festivais de pop rock do Brasil. Foi no momento que a Oi vem acreditando. Aí sim, já numa consolidação, aí já vai com segurança. Você continua com a Gazeta, que eu lembro que o da Oi eu participei disso. Aí eu sou daquele que quem apostou primeiro tem que ir até o final, eu defendo isso, seja patrocinadores que me acompanham hoje. Quantas vezes eu comecei com o patrocinador e depois recebi grandes propostas para mudar e não acredito. Acho que parceiro é parceiro, tem que começar juntos. Marcos, tem uma coisa que eu acho muito interessante da tua jornada e que me chama muito a atenção, que é ter o poder de gerar network. Você constrói network que existe uma lenda que se diz o seguinte, que todos nós estamos a cinco conexões de qualquer pessoa do mundo. Eu acredito que você está no máximo de duas. Eu consigo imaginar você de repente num grupo de WhatsApp com Obama, Dalai Lama e Barões Apisadinhas. Qual é o segredo de conseguir construir conexões assim tão valorosas? Então, eu acho o seguinte, relacionamento verdadeiro se faz sendo verdadeiro. Eu acho que essa conversa que eu tenho com o Zezé mostra que eu, de fato, sou com muita humildade, com muita humildade. A franqueza, a veracidade na hora do papo, eu acho que... E a relação... No primeiro impacto, né? No primeiro impacto e mais a relação que se tem que é aonde? Eu quero ter uma relação com você independente do que você é. Eu quero ter uma relação com você porque, de fato, vai ser importante para mim e para você. Vai ser uma troca. Quando essa relação é baseada em interesse, quando essa relação é baseada apenas no propósito do negócio, eu acho que ela se perde. Então, todas as minhas relações, se em algum momento se envolveu a trabalho e podendo se comprometer por causa do negócio a relação familiar ou de amizade, eu estou fora. Não tem dinheiro que compre a amizade, a verdade. Então, eu sempre construí essa base de relacionamento muito na verdade do que eu sou, sabendo o meu tamanho, sabendo o meu espaço e construindo essa moeda de troca. Engraçado, as pessoas que eu mais conheço que têm mais poder são as pessoas que muitas vezes pediram muito mais para mim do que eu pedi para elas. então essa questão de pedir favor, essa questão, não tenho nenhuma dificuldade de pedir. Eu te conheço tipo 15 minutos pessoalmente, a gente da vida, a gente conhece, a vida é óbvio, mas já dá para perceber esse lance de transparência, sabe? Você passa uma transparência, uma intensidade muito grande, a gente estava falando dessas coisas de network, grupo de WhatsApp, qual é o teu grupo de WhatsApp mais aleatório com os caras assim que a gente possa conhecer? Você tem algum grupo assim aleatório, um grupo de mandar piada, sei lá, que junta pessoas assim mais diferentes? Eu tenho vários grupos, mas o grupo que eu tenho estado mais presente são de dois grandes amigos que eu respeito e admiro muito, que é o Bruninho, do vôlei, e o Tiaguinho. A gente tem um, a gente tem a pandemia, eu acho que é um desastre sem precedentes, mas eu acho que ensinou para a gente algumas coisas, assim, o quanto a família é importante, o quanto a amizade é importante, o quanto falar a verdade e o quanto viver intensamente cada segundo é importante. E esse grupo de amigos tem o Neymar também no meio, que é amigo do Bruninho também, o Medina, né? Então, esse é um grupo deles, que é a diretoria, esse grupo, eu tenho alguns grupos que eu tenho muito respeito pelo Ney, tenho muito carinho pelo Gabriel, são amigos queridos, e é isso, assim, eu acho que poder trocar ideia com essa turma que tem vivido intensamente grandes momentos, aprendi muito com o Ronaldo nesse sentido, o Ronaldo é padrinho do José Marcos, meu filho mais velho, eu sou padrinho da Maria Guiz, que é filha dele mais nova, a gente construiu uma relação de muita verdade, de muita parceria, e o Ronaldo é um PHD nesse sentido, porque viveu intensamente grandes momentos, momentos de fama, momentos de superação, e ele sempre falou o tanto que é importante. Um exemplo de superação maravilhoso, E como ser humano, assim, é um craque em todos os sentidos, porque consegue ter a capacidade, que eu acho que é isso que a fama muitas vezes cega as pessoas, o cara que fica muito famoso, ele fica muito enclausurado no mundo dele, ele só ouve o que ele quer ouvir, porque só entra lá quem ele quer. Então, eu vivi isso na época da Nine, eu via isso acontecer, e eu sempre, como gestor, e em alguns momentos como amigo dessas pessoas, eu pude falar para eles a verdade. Eu me lembro de um momento com o Anderson Silva numa derrota que o Anderson teve, que foi muito polêmica, antes dele ter a lesão dele... Com o Chris Weidman. Com o Chris Weidman, que eu estava em Las Vegas, e o Anderson, um atleta que foi muito importante para a gente na Nine, a gente consolidou com ele uma relação de muito respeito, foi uma entrada, a gente levou na época o UFC para a Globo, então a gente participou intensamente desse movimento, mas eu lembro de ter entrado no vestiário, e o vestiário é sempre aquele bastidor, você está acostumado com aquelas luzes, com aquela intensidade do UFC Las Vegas, sei lá quantas mil pessoas, tantos artistas internacionais ali na plateia, mas na hora que você chega no bastidor, na derrota, bastidor na vitória, ele já é menos glamouroso do que as luzes, mas com a derrota esquece, é outro momento, e estava lá dentro o Robert Dow Jr., estava o Usher, que ele cantou, e o Anderson ali no canto, fazendo a reflexão da derrota, e eu pude falar coisas com ele que só eu e ele mesmo sabemos o quanto é importante falar a verdade na hora que você respeita o outro, então eu acho que esse tipo de relação, esse tipo de experiência faz a gente ter mais humildade, faz a gente entender que o sucesso é ser feliz. Você acha que o brasileiro trata mal os ídolos? Muito. Porque, você citou o caso de Andrinho Silva, ele teve um momento que ele foi assim, cara, ele foi um Ayrton Senna, em determinado momento ele estava num tamanho quase Ayrton Senna, e depois dessa derrota e dos outros percalços que ele acabou vivendo dentro do UFC, até talvez por questão contratual, que colocaram ele em algumas situações meio de roubada mesmo, ele foi perdendo essa liga com o público de uma maneira muito intensa, sabe, ele estava de um lugar e foi para outro, absolutamente incompreensível. E vou usar um outro exemplo. Mas isso acontece com o Zé Aldo também. O Zé Aldo também acontece com o filme, um filme em vidro, Zé. E quero botar um outro exemplo na roda também, que é o caso do Neymar. Você tem relação próximo. O tamanho do Neymar hoje, fora do Brasil, maior que dentro do Brasil. Muito maior. Como que isso se explica? E tem como reverter isso? Ou é cultura brasileira? Então, acho que o Ney é um exemplo, assim, sou muito amigo do Neymar Pai, o Neymar Júnior assina um contrato com a Nain com 17 para 18 anos, então eu conheço essa história intensamente. Primeiro contrato de publicidade a gente faz junto. O direito de imagem do Neymar é do pai, mas a gente, muitos anos com o Nain e com o Action, duas companhias que eu fui sócio, eu participei ativamente disso. O Neymar é um dos maiores atletas da história do mundo. O Neymar jogando, a hora que você, eu vi semana passada um jogo dele, independente da derrota, é um extraterrestre jogando. Assim como o Messi, assim como o Cristiano. e outros. Mas o Brasil, ele não valoriza. Você vê o Brasil num dia criticando, até mesmo os locutores, você pega um galvão da vida que critica até a hora do gol. Aí o cara faz o gol, ele vem criticando até a hora do gol. E o Neymar, ele é muito autêntico, ele é um menino com muita personalidade, então ele nunca fez muito esforço para construir esse relacionamento de bastidores. O Ronaldo já foi um cara mais abrigidoso nesse sentido. O próprio Senna, o grande diferencial talvez do Senna para o Piquet foi que ele construiu bons relacionamentos de bastidor. Exato, mas isso não pode se julgar a capacidade e o talento dele em campo. O talento dele em campo é o que deve ser julgado. Uma coisa que você falou, você é muito amigo do Bruninho. Muito. Eu até te perguntei isso antes da gente começar aqui e eu queria te perguntar agora. A tua relação com o Bruninho de amizade, se dá também pelo Bruninho ter a mesma situação que você? O Bruninho é filho de um ídolo, de um ídolo do vôlei, o cara que foi medalha de prata como jogador, depois foi medalha de ouro como treinador e tal. E o Bernardo é um grande ídolo. Professor. E o Bruninho superou o pai, que ele conseguiu ser capitão da seleção, medalha de ouro e tal, e está aí nas Olimpíadas novamente. Essa relação de Bruninho com o pai, também é muito parecida da tua relação com o teu pai também, porque teu pai é teu ídolo também, né? Sim, olha, primeiro o Bruno é um grande amigo, conheço o Bruno trabalhando com o Bruno, o Bruno trabalhou com a gente na Nine, mas a amizade se fortalece até depois. Por essa relação mútua, por essa admiração mútua, acho que se sustenta relações a partir do momento em que você tem troca, né? Sim. Que você aprende e você também é escutado. A relação do Bruno com o pai é uma relação extraordinária, outro dia eu almocei com eles, é uma... Sério? Duas ou três semanas, cara. Eu ficava imaginando, se o Bernardinho faz isso com um jogador, imagina ele pedindo para um filho varrer um na sala, Vai, 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 vai! Cara, mas assim, a relação dos dois é linda de se ver. Dois amigos e enfrentaram juntos esse julgamento, né? Do público. Pô, o Bruno tá lá porque o Bernardo... O Bernardo ficava até receoso em convocá-lo para a seleção, né? Mas eu mostro o quanto o Bernardo é abigdoso e corajoso, né? Porque o Bernardo dá oportunidade para o Bruno pelo talento que o Bruno tem e banca também a crítica de terceiro que tá ali julgando algo para barulhar ou para atrapalhar, como diz os americanos, nesses trolls, né? Esses caras que ficam ali xingando, respondendo, sem nem entender do que estão falando, mas estão ali para poder atrapalhar. E o Bernardo não. O Bernardo fez uma avaliação não do filho, mas sim do jogador técnico. E o Brasil agradece porque olha a quantidade de vitória que a gente teve. Então, é uma relação maravilhosa dos dois. Esses dias eu vi uma matéria dos dois na Globo e o Bernardo falando justamente que no dia que for escolher o Bruno como capitão, ele saiu da reunião e deixou os jogadores escolhendo. Ele não queria interferir naquele momento. E foi uma escolha assim unânime. Todos os outros queriam o Bruninho justamente pela capacidade dele de liderar na quadra e tal. Então, eu me identifico muito com uma questão. Meu pai sempre foi um cara muito rígido. Meu pai nunca foi um cara que... E eu até agradeço ele hoje. Eu tive dificuldade de interpretar isso durante muitos anos. Nada que a terapia não resolva, né? Terapia, vida, noite sem dormir, chorar de madrugada. Opa, várias vezes. São Paulo traz isso, né? São Paulo traz essa... Essa... Essa visão meio Gotham City, assim. Você tá ali às vezes na madrugada, aquela noite nebulosa e você reflete aí tudo. Fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Quantas vezes eu passei noite sem dormir, chorando? Deu um negócio errado em São Paulo e você pensando a noite toda de cara no seu tivesse o Espírito Santo. Cara, era outra vida e tal, mas ao contrário, eu acordava com mais estímulo, com mais energia. Então, meu pai sempre foi muito rígido comigo e ele sempre, ao mesmo tempo, me deu liberdade pra eu construir o que eu quisesse. Eu já sou pai de dois filhos e, claro, você tem sempre uma preocupação de ver que caminho seus filhos vão ter. Mas o meu pai, nesse sentido, a gente foi pra caminhos diferentes. A gente se conecta muito com amor, com carinho, com respeito, mas é difícil pra ele ter entendido essa minha vontade de ir embora, né? Pô, o grupo é tão diversificado, o que ele tá querendo ver lá fora? Mas eu sou grato por essa posição, dessa rigidez, porque me fez também, de alguma forma, querer mostrar pra ele que eu era capaz. Então, eu tenho um respeito muito grande pela história do meu avô. Meu avô, acho que ensinou pra nós, tanto pro Estado como pra nós, da família, o que é ético, o que é fazer diferente, o que é ter moral quando você faz seu negócio, não pode passar por cima de ninguém, que você deve respeitar o próximo, seja seus amigos ou seus concorrentes. E meu pai, hoje, faz uma gestão no grupo muito baseada nesses princípios. Mas é o que eu falei aqui pra vocês, eu tenho muita admiração pelo grupo Boaz, tenho muito orgulho do que foi construído pela família, mas eu não me vejo, eu me vejo conselheiro do presidente, hoje conselheiro do grupo, mas estar no grupo Boaz, pra mim, é estar perto do meu pai. Eu não tenho esse amor pelo grupo, de vontade de um dia trabalhar no grupo ou de ser sucessor do meu pai, zero assim. Dá uma clareada pra quem tá ouvindo e vendo a gente, o que é o grupo Boaz? Ele compõe quais empresas? De repente, o Capixaba não tem essa noção da grandeza do grupo Boaz. O grupo Boaz é um grupo de 80 anos de fundação, ele começa lá atrás na história de um ibanês chamado Alexandre, meu bisavô, e aí com a ousadia do meu avô numa cultura industrial chega a mais de 20 indústrias diversificadas, extremamente diversificadas, desde sabão a prego, a vela, a trigo. Meu pai estudando no Rio se forma, vem ajudar meu avô a enxergar a diversificação como um foco em resultado. e entende que naquele momento, se não me engano, eram oito empresas e uma dava lucro, que era a moagem de trigo e meu avô propôs ao meu pai que se de fato ele acreditasse naquilo, que ele mostrasse que aquilo realmente era a realidade e deu essa liberdade pro meu pai. E aí começa uma relação de parceria entre os dois. Aí começa a construção do grupo Boaz atual, que é diversificado em moagem de trigo e torrefação de café, que é a área de agimento, área de shopping center, que é o shopping Vitória, e toda a parte imobiliária em volta do shopping, e também a área de comunicação, que é a TV, rádio e também o jornal online Folha Vitória. E agora, recentemente, uma diversificação, que foi um investimento na Apex Partners e também na Escola Americana. Mas, de novo, é uma relação de parceria entre os dois, é uma consolidação de uma relação em que os dois juntos, através do próprio grupo, financiam projetos juntos. Eu nunca tive isso. Quem financiou meus projetos foi minha ousadia. Pois é. Aí que eu quero chegar. Já que você falou do grupo, agora, quando você chegou no Rio e aí você disse, agora eu vou, você já tinha feito sucesso aqui com o Vitória Pop Rock. E aí você chega no Rio e diz, agora eu vou empreender aqui. Aí já foi no show business? Como é que foi essa parada assim? Essa transição? De novo, embasado muito na fé, porque eu sempre acreditei muito em propósito. E as coisas da minha vida foram acontecendo muito inexplicávelmente. Mas qual é o seu propósito? Meu propósito de vida, cara, é fazer com que uma criança, se uma eu já consegui e se várias eu consegui, aí é um propósito ainda maior, é entenderem que fazer o bem faz toda a diferença, de que a educação é algo que de fato faz de você, independente de onde você nasceu, da cor que você tem, de que você pode ter um propósito de fazer a diferença, porque essas crianças podem ser o futuro dos meus filhos. Então, se eu conseguir motivar essas pessoas a fazer diferente, essas crianças a serem diferentes e acreditar que o sucesso é ser feliz, eu tive minha missão de vida cumprida. Minha missão de vida não é baseada em dinheiro, minha missão de vida não é baseada em poder, é baseada em propagar o bem. E as pessoas que me conhecem sabem disso. Você é um cara que se relaciona com muita gente que tem muito dinheiro, então você vê muita gente que tem muito dinheiro muito triste, né? Posso te falar? A grande maioria. A grande maioria, né, Marcos? A grande maioria. Impressionante isso, né? Eu acho que como a vida é feita de busca, né? A gente fica buscando sempre respostas. Eu acho que quando o cara chega, se você for olhar uma análise de quem vendeu as suas empresas, jovem, ele sai do mercado com muito dinheiro, vive, viaja o mundo, compra tudo e depois ele fala, qual é o meu próximo propósito? Eu posso tudo. E normalmente, compromete o dinheiro que ela ganhou. Porque vai para uma ousadia, para uma adrenalina, às vezes até despreparada. ou outras pessoas que herdaram grandes fortunas e não construíram nada, parte daquilo também, porque chega alguma coisa, vive uma vida sem propósito, acorda, tem tudo, dorme com tudo. Então, eu sempre tive muito cuidado, porque eu sempre batalhei muito para ter o que eu tenho hoje. Eu sempre valorizei muito. Eu nunca tive um pai que falou para mim, ó, se você perder o dinheiro no Vitória Pop Rock, eu vou te ajudar. Zero, ao contrário. O dinheiro é ousadia tua, você é responsável por isso. e isso me fez perder muito e ganhar muito baseado nisso, com a minha responsabilidade, né, de construir e fazer e fazer a diferença com o que eu construí. Então, essa questão que você fala do Rio, eu chego no Rio de Janeiro, eu falo da fé, do propósito e do acaso, eu vou para o Rio de Janeiro estudar. O dinheiro que eu ganho no primeiro Vitória Pop Rock é para pagar minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, que eu sonhava em fazer marketing. Eu vou morar no Rio, pago um aluguel de um apartamento por quatro anos e começo a minha vida no Rio. Fazendo entretenimento, fazendo Vitória Pop Rock todo ano, que era o meu ganha-pão. Todo ano eu fazia em setembro Vitória Pop Rock, o dinheiro que eu ganhava, eu bancava o meu ano. É o Medina Capixaba. Entenderam, mas é um propósito parecido. E aí comecei a fazer algumas coisas. Peraí, como é que a gente pode construir juntos aqui outras ideias? Aí criei uma ideia do Vitória Fashion Day, vamos fazer uma semana de moda em Vitória. Então tinha o Vitória Pop Rock. Nossa, essa também foi imensa. Foi muito legal, a gente trouxe aí grandes marcas para poder desfilar aqui. E novamente casando a ideia de música, porque tinha uma presença musical muito ao vivo. A segunda virou Vitória Fashion Music, que foi no Teatro Carlos Gomes, com o Tony Garrido, com uma porrada de gente legal, com o Rogério Falzino, que era desfile com música. Então, chego no Rio, começo, continuo me financiando com esses resultados do entretenimento e aí do nada um amigo em comum, que já era meu patrocinador com um NRE chamado Fine Horse, antes de Red Bull, chegar forte no Brasil. E esse que verdadeiramente deu asas, né? Deu asas também. E era um cavalo alado assim com asas, chamado Edsá Sampaio de Recife. O Edsá falou, cara, o Pedro Paulo, o Edsá tinha um projeto com o João, Paulo e o Diniz, e aí o Pedro Paulo vinha depois de correr de Fórmula 1 para fazer um projeto chamado Fórmula Renault no Brasil. E aí marca um almoço. Você que estava por trás do Fórmula Renault também? Foi eu que fiz essa loucura. E aí... Mas você fez também com a Gazeta, né? Porque a Aurelice também estava no Rio, né? Era a nossa produtora regional e aí já tinha criado essa relação com a Gazeta de Entretenimento e a gente só estendeu essa relação. O que que acontece? O Pedro Paulo me chama para um almoço através do Edsá num restaurante em São Paulo e eu já entendendo que o Rio de Janeiro era meu lugar de estudar, mas que minha grande missão era ir para São Paulo porque São Paulo era a base da captação desse terceiro negócio que eu não tinha. como é ganhar dinheiro? Ingresso, bar e patrocínio. Patrocínio no Rio não existia, Vitória praticamente inviável, porque São Paulo é onde eu tenho que me situar para trazer meus projetos para cá. E o Pedro me faz um convite super, assim, de provação de vida, que era o quê? Se a gente consegue, vamos fazer o seguinte, vamos tentar levar a Fórmula Renault para Vitória, porque eu acho que Vitória é a Mônaco brasileira. Vamos fazer uma corrida de rua em Vitória. Eu falei, caramba, como é que eu faço? Eu lembro da Fórmula Ford que eu era pequeno, eu lembro que tinha uma repercussão boa, mas muito negativa de que feche as ruas. Eu falei, caramba, como é que eu levo isso para Vitória? Mas eu percebi que ali tinha um potencial interessante. Peguei o projeto... Só uma dúvida. O traçado foi sugestão sua ou do pessoal da organização do evento? Da organização do evento. O Pedro Paulo já trouxe essa ideia. Era uma relação foi bem escolhida. Muito bem escolhida. Muito, muito linda. E aí, o que acontece? Venho para Vitória, o prefeito era o Luiz Paulo Veloso, o Lucas, sento com o Luiz Paulo Veloso. Louco pra caramba para essa escolha, né, cara? Não, olha a história. Empolgado, né? Não, ouve a história, cara. Baita admiração pelo Luiz Paulo, mas nessa reunião ele fala, hipótese zero. Ele falou que era... Eu não acredito. Não, zero, Marco. Como é que a gente vai fazer se a gente vai fechar as principais ruas, passa em frente ao shopping, fecha aí toda a... Não dá. Falei, não, cara. Tem que dar. Vamos fazer e tal. Não, não dá, não dá. E foi o Ricardo Ferraz, que era deputado federal. Ricardo já foi mais... Comprou melhor a ideia. Aí eu tive uma ideia ousada que foi o seguinte. Eu vou falar para o Pedro Paulo que o Luiz Paulo quer falar com ele. E vou falar... Para o outro que o outro quer falar, né? Falei, cara, Luiz, cara, tem um monte de oportunidade para o Pedro trazer aqui para Vitória. Pedro, vamos falar sobre a Fórmula Renault. E já com uma negativa clara, você não tinha nenhuma expectativa. Marcamos em São Paulo, começamos o almoço, eu já comecei, e o Pedro, pô, vamos fazer lá em Vitória, o Luiz, cara. Fechamos o negócio. Depois eu contei para os dois. E aí, o que acontece? Fechamos um contrato de três anos com a cidade. O Pedro Paulo me chama, fala, ó, Marco, tem uma comissão aqui importante para te pagar, sobretudo, que a gente vai ter lá o principal circuito. Falei, Pedro, eu não sou de comissão, nunca ganhei comissão na minha vida e também não pretendo. Meu negócio não é esse. Meu negócio é empreender. Eu tenho uma proposta para você. Eu já entendi que entretenimento é São Paulo e eu preciso me basear em São Paulo. Então, faz o seguinte, você tem X para me dar. Investe numa empresa no qual eu vou botar todos os meus ativos nessa empresa. Por justiça, eu vou convidar o Edsac, quem nos apresentou, para ele botar os ativos dele também de entretenimento. entretenimento e você coloca a Fórmula Renault e você, com esse dinheiro que você ia me pagar, você sustenta por três anos o escritório em São Paulo. Pô, mas eles estão me fazendo uma péssima proposta, porque você está ganhando muito menos do que você ganharia. Fazer o escritório, já tem o escritório, o evento, a gente coloca porque eu gostei de você e, cara, vamos... Falei, não, mas é o que eu quero. E aí ganhei a confiança do Pedro e ganhei a minha base em São Paulo. Eu faço a minha pós-graduação, crio uma empresa chamada Roche Entretenimento e o Pedro Paulo colocou a Fórmula Renault, eu coloquei o Vitória Pop e o Vitória Fashion, o Edsat e o Recifolia e ali fizemos uma holding rápida na Rua Mauri em São Paulo e ali eu chego em São Paulo com esse desafio, sendo o CEO, o diretor dessa empresa. Em seis meses a gente já era a maior empresa da América Latina. A gente fecha com Gilberto Gil, que virou ministro um investimento no Expresso 222. Eu crio a época com o Luciano Huck, com a Cioli, com o Calainho, com o Pedro e com o Edsat, um evento chamado Hip Hop Manifesta no Rio, que era simultâneo Rio e Florianópolis, entrou Snoop Dogg, Djaru, um baita evento e a gente começa, fizemos uma ilha em Angra dos Reis, uma delíada do Arroz. Como foi o seu maior evento? Você fala, pô, esse aqui, imenso, quando você olhou assim, você fala, cara, não acredito que... Cara, de emoção, Vitória Pop Rock disparado, mas eu acho que assim, consolidação, o Rio é muito difícil de fazer show, né? E acho que o Hip Hop Manifesta foi um case incrível, assim, foi 50 mil pessoas. Esse escuta também, que esse projeto que eu voltei a fazer agora, recentemente, com o Vander lá da Work Show, mexeu muito comigo, porque foi Allianz Parque, a gente fez ali uma tarde e noite de evento. Então, acho que cada um tem o seu ponto, assim, mas essa consolidação da Roche foi extremamente importante para eu. Aí sim, me basei em São Paulo e aí fortaleço essa minha vontade de continuar empreendendo no entretenimento. E o seu nome começa a circular no meio do show business em São Paulo e aí abriu as portas de tudo, né? Você começou a fazer porque você virou, não como, você não foi visto pelos artistas, não apenas como empreendedor, como um cara do show business, você virou uma celebridade, cara, você virou uma celebridade também para os artistas, os artistas te tratavam dessa forma, né? Você sabe o que era o mais legal e isso foi muito... Te tratam, quer dizer, não te tratavam. O Mano Brown dá essa declaração... Cara, o Mano Brown você fez trabalho com ele? Meu sonho de show na vida era fazer Racionais. Sou apaixonado com Racionais e meu sonho... Eu não consigo imaginar, você não é o cara da quebrada, eu já ouvi no Racionais. Cara, mas eu adoro as vezes. Você gosta mesmo? Aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. Agora... Jesus chorou. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na beira de um bagagem. Eu não tenho habilidade de cantar, mas Jesus chorou foi a trídea sonora de grandes momentos, Vida Oca e outros. Meu sonho era fazer eggs e aí o que acontece? Hip Hop manifesta quando a gente lança o projeto, o pessoal da comunidade interpreta mal. Ah, esses caras são uns playboys querendo fazer o evento. Putz, fomos super criticados nas redes sociais. O César Maia, que era o prefeito do Rio, com a repercussão negativa, cancela o nosso evento. A gente aí consegue... Pô, era sexta-feira o show, mudou para sábado. Foi um entendimento da comunidade ruim e o Racionais falou não vou cantar. Então, levava esse sentimento de querer fazer o show deles. E aí o Mano Brown dá essa declaração na Rolling Stone, que fortalece o que eu estava te dizendo. Que era o quê? Eu nunca fui em camarim de artista. Eu só fui em camarim de artista quando o artista ficou meu amigo, porque eu sempre entendi que aquele era o ambiente dele. O meu ambiente era construir o show, fazer o show. Tem tantos artistas que eu já fiz show que eu nunca falei. Por exemplo, Dinho. Nunca falei com o Dinho do Capital na minha vida. E parece ser assistível pra caramba, né? Cara, eu já fiz muito show do Dinho. Você já ouviu falar que o camarim dele é um camarim meio cinese. Todos os negócios meio de manjinha negra, umas paradas assim. Eu tenho uma história boa com o Zeca Pagodinho. Eu fui fazer um evento uma vez na prefeitura de Cariacica e aí era Tonho dos Couros e Zeca Pagodinho. Era o aniversário da cidade. O cara que pensou nesse line-up. Em line-up. Não, não. Ele é fenomenal. E o prefeito era Helder Salamão. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá tinha um camarim e não tinha camarim pra mim, né? Aí eu digo, porra, como é que eu vou trocar de roupa? Aí o cara olhou pra mim e disse, porra, você devia ter vindo vestido de tonho de casa o cara, o produtor do evento. Eu digo, você é maluco, velho? Porra, eu fui contratado do mesmo jeito. Eu só queria um lugarzinho pra eu trocar de roupa. Tem não, irmão. Então eu troco aqui mesmo. Aí entrei no camarim da banda de Zeca Pagodinho. Aí comecei a botar a roupa tudo. Meu irmão, dá licença aqui que eu vou trocar de roupa porque eu ia apresentar o show. Ia fazer meia horinha de show e ia botar o Zeca, né? Aí, meu irmão, tinha acho que 10, 15 mil pessoas ali no campo da esportiva ali. E aí eu tava trocando de roupa lá e quando os caras começaram a olhar e no Rio, o Tonho dos Coros é, porra, Ferreira de São Cristóvão, não sei o que. Eu vendi muitos CD, todo mundo me conhece no Rio. E aí quando eu botei a roupa os caras, meu irmão, você é aquele cara das piadas, velho. O Tonho dos Coros, não sei o que. Aí começou os músicos, né? Aquela parada e tal, todo mundo querendo tirar foto comigo. Pai. Aí eu digo, pô, agora eu já ganhei. O produtor agora tem que me respeitar, né? Cheguei, né? Aí eu digo, agora eu vou pro palco. Quando eu cheguei, peguei o microfone, o cara me deu o microfone, eu passei lá de trás do palco. Quando eu fui subindo, segurança, não pode subir, não. Eu digo, mas, irmão, eu tenho que ir apresentando. Não, não pode, não. Eu digo, mas por quê? Porque não pode, o Zeca não deixa ninguém subir antes dele, não sei o que. Eu digo, mas eu sou o cara que vou apresentar. Não, não pode. Aí eu chamei o produtor que tinha me barrado lá. O produtor disse, não, rapaz, ele tem que apresentar que a prefeitura contratou ele e tal. Aí o cara, tá bom, mas só ele. Eu digo, não, mas é só eu mesmo, eu não tenho um bando, não. Aí o cara, tá bom, quando eu entrei, foi que eu entendi. Então, um despacho, assim, atrás da bateria. Não me engano. Despacho mesmo, assim, cara. O negócio, sabe? Aí eu olhei. Eu digo, só ele dizer respeito à minha religião, né? Acabou, não tem esse problema, né? Aí fui lá e pá, aí arregacei lá com a galera com um pedaço baterista. Passa da bateria. Eu digo, tu tá de putaria comigo, né? Quando eu queria, deixou eu subir, agora fica aí. Não vem da porra da piada, tu me zoando. Vai te lascar, filho do Ega. Desça aí, porra. Me atrapalha não, subiu sozinho. Caraca, meu irmão, sei que foi bom pra caramba e tal, mas quase eu não subi no palco. Então, e o Mano Brown, nesse momento, fala nessa matéria da Rolling Stone e depois acabei fazendo mais de dez shows com eles. Foi no Royal, nas minhas casas noturnas. E ele fala assim, eu não paguei pau pro Marcos Buais e nem ele pagou pau pra mim. Nós fizemos negócio. Então, eu nunca falei com o Mano Brown, apesar de ser um baita de um fã dele. Fiz os shows, me diverti no show, mas a gente nunca falou, a gente nunca trocou ideia. Então, esse também foi o meu lado, assim, eu sempre fui um cara de respeitar o espaço deles e eles sempre respeitaram o meu. Então, é uma relação de respeito. Porque tem muita gente que vai pro entretenimento pra ficar próximo do artista. O cara não tem nem paixão pelo negócio, tem paixão pela proximidade com o artista e a visibilidade que ele ganha estando próximo do artista. Eu não ia em camarim, assim, eu tinha o meu espaço de receber os meus convidados, que era na região dos camarim, então meus patrocinadores, eu fazia um espaço de música. Fazia o seu networking ali. O meu networking, e cara, alguns vinham porque queriam, outros não queriam ou não tinham relação comigo. Eu nunca fui, cara. Nosso negócio era baseado em fazer negócio. e assim foi, e assim eu construí a minha história. Então, as pessoas que eu conheço do meio, trabalhamos ou não em conjunto, mas sempre, acho que relações verdadeiras são baseadas em respeito. Então, da música, hoje, o teu maior amigo é o Tiaguinho? Cara, eu tenho grandes amigos da música, o Falcão do Rapa, é irmão que a vida me deu. Falcão do Brega, esse eu não conheço. O Falcão do Brega, ele é apaixonado, aí ele me pediu o contato do Falcão, eu tenho o contato do Falcão, ele me pediu o contato do Falcão um dia, que era pra gravar um vídeo com um cara. É, um amigo meu que é músico, que tava com Covid. E aí eu mandei, eu digo, eu não sei se foi, tem muitos anos que eu não falo com o Falcão, eu não sei se ele vai te atender. Aí eu mandei o contato, aí ele entrou, ele já mandou o vídeo, cinco minutos depois, o Falcão já gravou o vídeo, eu já mandou aqui. ele impressionado, assim, porque o Falcão é um cara muito de boa, muito simples. eu bato a admiração, ele é um grande cara, né? Mas o Tiago é um grande amigo também. Matos, você criou muitos negócios, um patrimônio bacana, mas acredito que esse é o maior patrimônio da sua família, né? Total. E aí eu queria entrar num detalhe específico da tua vida, que é o seguinte, como que é pra você, cara, ter como parceira de vida a Vanessa, no seguinte sentido, porque ela é uma mulher que traz muita história, porque ela participou, os irmãos dela, talvez menos, da parte difícil da vida do Zezé. Ela já tinha noção de ser, já era uma pessoa que entendia o que estava acontecendo no entorno, nos períodos mais difíceis que a família passou. Como que é pra você ter uma mulher assim tão, com uma vivência tão forte, estando ao seu lado? O que ela te trouxe de mais único e exclusivo? E pra completar isso aí, como é que foi a relação? A primeira vez que vocês se encontraram assim, como é que foi? Como é que deu liga nesse namoro? Eu contratei pra um show. Aí ela eu quis ter contato. Na verdade foi o seguinte, primeiro, o que me fez, o que a Vanessa me conquistou foi exatamente isso. Eu acho que essa capacidade que ela sempre teve, que eu me identifico muito também com a questão de pai. Ela sempre teve um pai com uma visibilidade absurda e que ela teve que mostrar pras pessoas que ela tinha a própria história. Sim. Eu também sempre tive esse desafio. e o outro lado, do que ela já viveu e do conhecimento que ela tem de ser humano. Isso, pra mim, quando a gente foi decidir ter filho, eu acho que foi uma coisa muito forte, porque foi, poxa, meu filho vai ter a condição de ter esses dois lados de vivência. Recentemente, a gente até levou a Ix pra conhecer aonde foi o primeiro lugar que Vanessa morou com o Zezé com a Zilu em São Paulo. Ela já pegou São Paulo, ela não chegou a morar em Goiás. Morou em Goiás. Morou em Goiás. Morou em Goiás. A Vanessa tem uma história espetacular de vida. Que a visão que eu tenho é do filme, né? E eu já lembro, no filme ela já surge em São Paulo, parece. Não, ela... Você lembra que ela vem num carro, o Zezé vem primeiro, vai primeiro pra São Paulo e depois a Zilu vem com a Eva e com a Camila. Ah, sim. Camila mais novinha. Sim, sim. E o Luciano vem pra ajudar, inclusive, a cuidar delas. É uma das missões que o Luciano tinha, além de cantar com o Zezé, que o Zezé tava ensinando a cantar, ele ajudava a cuidar das meninas enquanto a Zilu ia pro mercado, a Zilu vendia roupa, era sacoleira. Então, o Luciano ajudava nessa criação. Então, a Vanessa teve esses dois mundos. E a Vanessa, pra mim, ela é, assim, humilde até o extremo, porque a Vanessa já viveu e já viu tudo. Então, acho que meus filhos têm essa possibilidade de ter esses dois mundos. De ter um pai que nasceu, sim, com todas as possibilidades, mas que abraçou a vontade de ser feliz, independente da posição que ele estava. Então, essa atitude, eu sempre falo, leão faz toda a diferença na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo o leão. E ontem mesmo, a gente conversando, meu filho, pai, por que você ama tanto o leão? É por causa do seu signo, que eu sou leonino também. Falei, não, meu filho, é porque o leão, ele não é o mais forte da selva, ele não é o maior, mas ele é o que tem mais atitude. Então, nunca abaixe a cabeça para as coisas que você acreditar. Isso aí. Então, a Vanessa também tem esse outro lado, de alguém que foi humilhada, de alguém que teve professora chamando no canto e falando teu pai não está pagando a escola. E essa mesma professora depois está lá no arquivo confidencial dizendo que sempre acreditou nela. Tem isso, tem isso, cara. Então, assim, pô, claro, eu sempre acreditei nela. Eu fui recentemente numa escola que eu estudei, que eu fazia muita bagunça, que eu era arteiro para caramba, nisso, que é o Leonardo da Vinci. O Pignaton sempre foi um cara que, sempre que minha mãe era chamada com as artes que eu fazia, ele falava, não, ele vai dar certo justamente porque ele é assim. Sempre acreditou muito em mim, mas outros professores não, né? Eu fui lá dar uma palestra porque eu vi os professores na plateia, eu falei, puxa, realmente valeu a pena eu ter acreditado no que eu fazia. Mas como é que eu conheço a Vanessa? Eu fui noivo e eu estava prestes a me casar. Era famosa, não era a tua noiva, né? Era de uma família tradicional de São Paulo e aí a gente acaba de inaugurar uma casa noturna na época da Roche e aí a gente optou por separar e eu estava então assim completamente fechado. Rapaz, eu acho que eu fui nessa casa lá em São Paulo, fui com Carlinhos, Carlinhos Mendigo. Trabalhava no topo do Dr. Cavalcante com Carlinhos. Carlinhos era o sócio. Eu não cheguei lá e eu cheguei a garrafa de risa com o nome dele. Ele abriu. Adoro ele. Cara, essa história é fenomenal. Eu cheguei pra gravar lá e ele disse, Rocine, hoje à noite vou te lavar numa boate que abriu aqui, uma casa de show maravilhosa do Marcos Boaz. Eu disse, pô, o Marcos é lá do Espírito Santo? Ah, é, e tal. E eu comprei, ele comprou uma X5, uma BMW. E a gente vai assim que sai daqui. Meu irmão, ele bêbado, passava na BMW naqueles cruzamentos de São Paulo do jeito que ia. E eu, dentro do carro, eu e Rocicléia, Rocicléia, eu e Rocicléia dentro do carro, Rocicléia, manda esse doido parar que eu vou morrer aqui dentro do carro. Como é que faz, né? Cara, e a gente foi pra boate, cara, chegou lá, ele mandava na boate. A gente entrou de graça, Pois é, cara. O que aconteceu? Aí era uma consolidação ainda de um propósito meu de São Paulo e de construção em São Paulo. A gente com a Roche, um amigo meu que morava fora, o Mário Bernardo Garneiro, que é irmão do Álvaro Garneiro. O Mário, cara, vocês têm que fazer uma boate no Brasil. Boate, casa noturna, nosso negócio é evento. O evento, você constrói a ideia, monta, capta patrocínio, vende ingresso e desfaz depois. Ele foi muito abigidoso, o Mário é muito abigidoso. Não, mas casa noturna é a mesma coisa. Só que você vai fazendo evento todo dia. Eu estudei a ideia, fui a Nova York, conheci o dono da casa, o Mark Baker, Jeffrey Jarr, eram os caras que mandavam na noite em Nova York, na região de Midpacking, muito legal. O fato é que a gente toma adesão de trazer a casa e aí mais um desafio, porque a gente faz, eu falei, não, a gente vai fazer num lugar diferente, não é nem no Itaí, nem no Jardins. Nós vamos fazer na Marginal Pinheiros, a boate. E cara, Folha de São Paulo me detonou, capixaba que acha quem tem da noite. E eu falei para os caras de Nova York, olha aqui, vocês abrem o encontro. Um lugar que fecha 11 horas, o Espírito Santo fecha 11 horas para montar o bode de São Paulo. Não, a gente vai tentar. E cara, foi o maior faturamento da história de São Paulo, porque o que a gente fez? A gente fez o seguinte, Nova York abre todos os dias, por isso a gente tinha um faturamento significativo. Metrópole e tal, faz São Paulo igual. Falei, não, a gente vai abrir dois dias na semana. Falei, você é louco, não vai pagar a conta. Falei, vai pagar a conta. A gente vai abrir quartas e sextas, depois a gente abre sábado. Nossa meta é abrir três. Não, a gente tem que abrir sete, os americanos não entendiam essa mecânica. Cara, como? E foi o que deu certo, porque vinha todo mundo do Brasil para se estapear para entrar. Criou aquela defesa e aquela dificuldade das pessoas entrarem, então você subiu o valor agregado e começou a cobrar um ticket maior. E aí a Vanessa um dia estava lá, eu já separado, um dia eu morava no hotel, a boate ficava no segundo andar do hotel, que era o Sheraton, em cada WTC, ali na Marginal. É isso mesmo, é verdade. E aí uma amiga minha que trabalhava comigo, chama Marina Morena, que ela é filha de criação do Gilberto Gil. Hoje ela é diretora de marketing da Anitta. Marina é uma pessoa muito talentosa, ela trabalhava comigo em relações públicas. Ela chegou com a Vanessa e com uma turma, o único camarote que tinha era o meu, estava sozinho do lado do DJ, que era na época o DJ Felipe Venanço, que tocava sextas-feiras. É conhecia a Vanessa? Nada, nos apresentamos, então estava... Mas na hora bateu assim, nossa... Cara, não, eu estava num momento muito de reflexão, tinha vindo de um relacionamento muito longo, foi a hora de me divertir, é a hora de estar... Mulherada de São Paulo, mulher para caramba, meu irmão, esse cara é livre. De estar livre. Mas aí, a Marina fez uma estratégia similar à que eu falei do Luiz e do Pedro. A Marina, caramba, a Vanessa adorou você e tal, e falou a mesma coisa para a Vanessa. E aí foi passando... Ela estava passando por aquele momento difícil também, que ela tinha separado o dado, o dado, o dado. Tinha separado, eu também separado, a gente ali no momento de também, nesse momento de se divertir um pouco. Porque a imprensa estava em cima daquela história toda, era uma confusão danada. Cara, me lembro que a gente foi num show do Jorge Benjó, e aí, depois fomos jantar, e aí, em vez de ir numa boate, na época, a boate do André Almara estava indo muito bem, era muito abrigidoso, que é a The Week. Lembra da The Week? Isso é uma boate voltada para o segmento em São Paulo, o segmento gay em São Paulo. Eu ia muito lá, o fato também, ia muito. Mas posso falar? Frequentamos muito. Baita casa, porque o André abria uma vez por semana. Espetacular, cara, muito abrigidoso, The Week estourada na época, e aí eu falei, pô, não vou para uma casa minha, vou para uma casa de algum amigo, porque também a gente, até pela privacidade. E começamos, depois daquele dia, a gente ficou junto e nunca mais separamos. Mas como foi o dia, a partir desse dia, que você descobriu que ela era a mulher da sua vida? Eu acho que uma construção. Mas tem um dia que separa e sempre fala, cara, é impossível encontrar outra mulher. Olha, desde o primeiro momento que a gente ficou junto, essa percepção de parceria, de amor, de carinho, de respeito, foi imediata, tanto que a gente nunca se separou. Mas eu acho que a consolidação do relacionamento, eu sempre falo isso com os amigos, você tem a liberdade de um lado e você tem o casamento e a responsabilidade do outro. Ser livre é bom pra caramba. Vem falar que não é mentira. Ao mesmo tempo, você construir uma relação onde você tem confiança, onde você tem a própria liberdade do outro entender as suas individualidades, essa brincadeira que eu falei desse grupo com o Tiago e com o Bruno, a gente brinca que é com a nossa confraria, a gente todo sábado se encontra quando a gente está no Brasil. é um encontro nosso de trocar ideia, de ficar conversando, de ouvir música, de falar da vida e ela tem os momentos com as amigas dela e eu sempre fui um cara que defendi muito, valorizei muito essa independência dela, sempre falei muito pra ela, Vanessa, busque os teus sonhos, assim, eu sempre, sempre acredito que pra pessoa ser feliz ela tem que estar fazendo o que ela acredita. Então, eu sempre trouxe pra esse lado de cá um valor muito grande, sempre valeu a pena acreditar nesse lado. Então, essa relação que já tiveram naturalmente altos e baixos, uma relação de casamento, de relação de parceria não é fácil, mas a gente sempre acreditou muito que o propósito nosso de família ele é mais forte, mais importante do que qualquer coisa. Marcos, assim, te falar uma coisa. E os teus filhos, só te falar uma coisa dos filhos do Marcos, são a tua cara, né velho, parece que não tem nada da família do Zezé, né velho, os meninos são a tua cara. A Dona Helena falou pro José que é mais velho que o José é mais misturado, falou pra ele agora a gente tá gravando uma série e tava todo mundo da família lá e aí ele falou José, você é a cara, tá a cara da sua mãe. Bivó, com todo respeito, eu pareço meu pai. Te conhecendo hoje, pessoalmente, e você falando dessa forma tão transparente e apaixonada pela ideia de família. Sabe o que é nada. Pra além da sua relação afetiva e amorosa, é o conceito que tá por trás da construção. Claro que o amor é a base de tudo, Você não consegue manter uma família se não tiver amor, compulsidade, mas a minha base é a minha família. é desafiador pra empresa contratar um influenciador digital porque ele é uma pessoa que erra também, né? E a gente teve vários casos de youtubers, por exemplo, que... Adoro o caso recente do DJ Ives, né? Bateu na mulher. Mas ele não era influência, né? Mas era o cara que tinha quase um milhão de seguidores. Mas aí ele depõe só contra a marca dele. O ruim é quando você pega, você tá patrocinado lá pela Renault e você chega e faz alguma coisa e respinga em cima da imagem do outro. Porque aí você comprometeu um outro que não tinha nada a ver, só um investimento em você, né? É um desafio pra você, né? Olha, eu hoje em dia não estou mais na posição de gestão de carreira. Sempre estive na posição na época da Nine e depois da Action em gerir a carreira de imagem daquela celebridade. A gente nunca foi gestor empresarial daquele artista. Então, o Anderson Silva, ele tava na Nine, ele era gerido pela imagem dele, captação, de marketing a gente fazia, mas quem negociava o contrato dele com o UFC não era a gente. O Neymar, a gente tinha uma sociedade com o Neymar Pai no contexto da imagem, mas quem negociava o contrato de clube não era a gente. Então, já de algum tempo eu não faço nem mais a imagem. Eu hoje, com a Spark, a gente entende que a gente é um canal de mídia. O que a gente faz? A gente tá trabalhando para a empresa. Então, a empresa tal nos contrata pra que a gente possa construir um plano de mídia de influência utilizando essa plataforma para construir um plano de mídia pra ele. Então, eu tô defendendo aquele influenciador ou aquela celebridade baseada em números e performance. Eu não sou gestor dela. Você acredita que existe um movimento nesse sentido de construção de... No caso da Magalu, por exemplo, que eles desistiram de investir numa pessoa humana e construir uma espécie quase de um holograma porque o holograma não erra? Olha, eu acho que ali tem algumas ideias. Eu acho que a questão do holograma da inteligência artificial é um... A Casas Bahia fez isso. É uma realidade, mas eu acho que a conexão entre a influência... Oi, só pra você ter um número. Você estrutura hoje um poder de venda a alguém da sua família. Então, alguém da sua família te influencia a comprar alguma coisa como primeiro lugar. Então, você toma uma adesão de compra a partir de alguém que tá próximo de você, em especial alguém da tua família. E o influenciador já tá quase na mesma proporção. Então, o influenciador ele é um canal de mídia. Então, ele tem essa força pro bem ou pro mal. Sim, sim. A gente viu... A própria Juliette que saiu do Big Brother agora, ela deu uma entrevista assim, despretensiosamente. Lógico que ela tá muito amarrada com várias ações de marketing. No entanto, ela deu uma entrevista despretensiosamente. Acho que foi na GNT lá no papo naquele de Saia Justa. E aí perguntaram pra ela, pô, como é que você tem essas inspirações todas? Você falou tantas coisas bacanas. Não, eu li um livro chamado Quatro Compromissos. O livro esgotou. Ela falou num dia, no outro dia não tinha mais o livro físico pra vender. Ou seja, uma fala dela e olha, pra vender um produto que não se vende no Brasil. O primeiro dia que ela saiu, ela saiu com tênis e o tênis acabou de todas as lojas. Zé, cara, eu não acompanho o Big Brother, não é muito o tipo de programa que eu gosto, mas claro que tô vendo o fenômeno que ela se transformou e me parece ser uma pessoa, de fato, com grandes valores. Não é à toa. E autêntica, né? Agora, que ela possa construir bases pra ela ter isso que a gente falou, não apenas o sucesso, ser feliz. Porque essa decisão de você surfar uma onda pra ganhar dinheiro, ter essa visibilidade em prol de várias possibilidades, sociais, econômicas, mas que ela encontre aonde ela vai se construir uma estrutura e uma história pra ser feliz. Não adianta ser só influenciador, influenciar as pessoas e vender o tênis rápido. É aonde eu me sinto bem pra eu acordar todos os dias com vontade de construir aquilo. Conheço muita gente que calhou de ter uma sorte e um talento pra chegar lá, mas que não queria sair da cama, porque não amava o que fazia. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Seja pra quem tá no ramo do entretenimento, seja quem tá no ramo financeiro, seja quem tá no ramo... Essa pandemia, esse mal dessa pandemia veio nos dar uma aula, gente, de o que é de fato e o que tem valor nessa vida. E o que te faz acordar? Você falou pra Juliette, assim, o que você vai ter pra fazer o que eu amo, cara? Tem algum... Isso ficou claro pra gente em cinco minutos de conversa aqui. Mas tem algum grande projeto que você tá engatilhando, assim, que você... Pô, é um negócio que tá alimentando seus sonhos hoje? Eu sempre fui um cara de recalcular a rota. Eu falei da Roche, falei da Nine, mas o que é agora? Não. Isso tudo foi parte de uma escada pra eu chegar onde eu tô hoje. E, assim, tem um momento emblemático quando eu vou virar pai. Eu tinha 13 casas noturnas, veio um fundo de lumbadala. O cara que tem 13 casas noturnas, construiu uma família, é uma coisa... Cara, Big Brother em casa, eu tinha um monte de tela pra tudo quanto é lado, eu acompanhava, sempre fui um cara de acompanhar de perto tudo, sistema que eu acompanhava mesmo a distância. E eu falei, cara, o meu maior ato empreendedor é ser pai. Então, algumas coisas que eu aprendi nesse caminho. Você tem tempo pra tudo, você só não faz se você não quiser. Ah, mas eu tô cansado porque meu dia... Não, não acredito. Dá pra você ser pai, dá pra você ser empreendedor, dá pra você cuidar da sua saúde, dá pra você cuidar da sua fé, dá pra você cuidar do seu conhecimento, dá pra você aprender. Tem tempo. Basta você planejar direito. E como... Quando eu quis definir essa questão de ser pai, num estilo de vida de dormir tarde e perfeccionista como eu sou, eu falei, não, agora é a minha hora de mudar a minha rota. Vendi no melhor momento. Eu lembro que meu financeiro falou, cara, agora que a gente chegou aqui, falei, não, vamos vender e vamos vender no melhor momento justamente porque eu quero estar... Pelé, né, cara? Eu quero de verdade estar dedicado a ser pai. E aí, estruturei muito meus investimentos hoje no caminho digital. Acredito muito nesse segmento. Acredito muito que a música é o novo boom econômico, assim como foi o segmento imobiliário. Então, quero estar presente nesse sentido. Mas em que sentido você acha que a música vai ser o novo boom? Cara, eu acho que direitos autorais é hoje um potencial se bem controlado, estruturado. E, de novo, não é só comprar os direitos autorais assim como o Michael Jackson comprou do Beatles, assim como a grande empresa agora acabou de anunciar do David Guetta, mas sim comprar parte desse ativo, desse compositor e junto com ele construir... Quer comprar um cara na planta? Alemão do forró. Alemão do forró é um baita talento. E esse cara não estourou nacionalmente ainda. Eu tive ideia. Eu tive ideia. Alemão é meu amigo, meu irmão. Gosto muito dele. E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou passar o telefone dele pra você. A gente vai fazer uma pegadinha com ele. Você vai ligar pra ele, talvez ele não atenda e você manda uma mensagem pra ver se ele acredita que é você. Eu quero investir na tua carreira aí, quero bater um papo com você. Meu novo boom nacional e tal. Eu também, cara, acredito muito. Eu virei muito amigo do Alemão por conta disso. Ele é muito talentoso. porque o cara, quando as pessoas... Eu tenho muitos amigos no meio do humor, um deles é o Marcelo Marrom, que você deve conhecer. Sim. O Marcelo Marrom, ele disse que se inspirou muito em mim, quando ele me conheceu. E aí, foi justamente na época eu trouxe o Desnecessários pra fazer um evento aqui que ele fazia parte do Desnecessários em São Paulo. E eu fui fazer um show com eles em São Paulo. Foi o Carlinho Mendique que me levou. E virei amigo do Paulinho Serra, dele, da galera. Eles vieram fazer o show aqui. E aí, eu levei ele e o Paulinho Serra na minha casa. Eu moro aqui no Barro Vermelho, um apartamento de frente pra canal, essa coisa toda. Aí, ele pirou, né? Disse, caramba, é possível viver do humor e ter uma vida legal, ter um apartamento próprio. Aí, ele começou a conhecer minha história, né? Porque eu era empresário, eu tinha 60 funcionários antes de virar humorista. Eu larguei tudo e virei humorista. E aí, ele disse, caramba, isso é legal, isso é muito bacana. E eu sempre levei o meu trabalho muito a sério, assim. É um negócio. O meu trabalho é um negócio. Eu vendo a minha palestra, o meu show, eu e o Fábio, a gente conversa muito sobre isso. E quando eu conheci o alemão, eu conheço muitos artistas, mas o alemão foi diferente. Quando a gente bateu um papo pela primeira vez, eu percebi que o alemão tinha essa mesma veia empreendedora. E eu disse isso a ele nas primeiras conversas que a gente teve. Eu digo, meu irmão, tu vai muito longe, porque tu tem uma veia empreendedora muito forte que é difícil ter num artista. E muita personalidade. É. E ele faz muito isso, cara. Antes da pandemia, ele comprou um ônibus dos mais modernos que existem no Brasil. Investiu e tal. E aí ele ficou meio apertado. Rapaz, eu investi no ônibus, não sei quantos mil reais, mas de 600 mil, sei lá quanto foi. E tal. E agora parou o show. Eu digo, meu irmão, é só reduzir. Reduz os custos e a gente vai vivendo. A gente fez umas quatro lives juntos durante a pandemia. E é justamente isso, cara. Eu aposto muito que o alemão vai ser a bola da vez. O cara está na planta. O cara vai comprar um imóvel na planta. Se ele está fazendo agora umas versões do Iron Maiden por forró, eu acho que é uma tendência. Olha, eu falei uma vez com um amigo que investe em artista, porque tem hoje esses escritórios grandes que fazem esse tipo de investimento em carreira. No nosso caso, a conduíte, que é esse fundo que a gente criou, a gente investe em obra. Porque a gente acredita que você tem 30 anos para monetizar e, principalmente, você tem a sociedade com ele. Você tem a sociedade com o construtor daquela obra. Você não tem aquela compra daquela obra apenas para você. Então, acredito muito nesse movimento. Então, o cara desiste de criar, né? Pois é. E também, cara, é um direito dele, né? É a obra dele. Então, é você entrar... Aí, pegando o gancho da tua camisa aí, eu voltei agora para ficar. Isso quer dizer o quê? Que você voltou para investir realmente no Espírito Santo? Você acha que no Espírito Santo tem, já que você falou de música, né? Você vai investir muito nessa questão musical e tal, mas você falou de outras coisas, de músicas internacionais e tal, de obras internacionais que a tua empresa vai comprar os direitos, 50%, essa coisa toda. Você acha que no Espírito Santo existem muitos talentos perdidos? A gente falou do alemão que não é um talento perdido que já está espalhado por alguns estados, mas tem muita gente no Espírito Santo muito boa, né, Marco? Muita gente boa. O Espírito Santo é um lugar, eu vivo dizendo isso, a gente não precisa valorizar apenas o que é de fora. Ao contrário, a gente tem muito talento aqui e a gente às vezes não valoriza, a gente às vezes se coloca numa posição de inferioridade. Cara, a gente não é inferior a nada e nem a ninguém. A gente tem hoje o presidente do Google, é o Capixaba, que é o Fábio, você tem hoje o Rafael Fulanetti, que é diretor da XP Investimentos. O pessoal do PicPay, né? Você tem aí o Diogo, a turma toda do PicPay. Então, cara, você tem muito talento, o Rodrigo da Zayt, que criou chip, tem muita gente talentosa, que é um cara extraordinário, dá aula de talento e competência no Brasil todo. Então, acho que no segmento de música, sim, mas o nosso foco é olhar para obras, para composições, no caso do meu negócio. Eu nunca me aventurei a ser empresário de artista porque não me acho competente para tal, não vou entrar em coisas que eu não acredito ser capaz. No caso de essa questão da camisa, eu fui presenteado quando eu vim para cá no ano passado, é o que eu falei, a questão da pandemia, me trouxe mais próximo para o Estado. Eu vim ao Estado uma vez por mês com obrigação de ser conselheiro do presidente do Grupo Boites. Então, vim para cá nessa missão, vim, trabalhava e voltava. Eu tenho dois filhos, Eduarda, minha irmã, tem dois filhos e eles são muito conectados. Se vinham uma vez por ano no verão, férias de final de ano. Como estava em aula online, eu tomei a decisão de ir no ano passado, junho para julho, alugar uma casa aqui e fiquei um mês. E nesse mês, eu não apenas vi meus filhos e meus sobrinhos felizes e conectados e juntos, ao mesmo tempo, eu vi um resgate muito forte do meu amor que eu tenho com essa terra, com os talentos que aqui estão e com oportunidades. Foi ali que eu decidi entrar de sócio no Dry Cat, no gin, que graças a Deus tem sido um resultado incrível. Pessoal, Dry Cat, por favor, patrocina a gente aqui que a gente bebe aqui. Faz o testemunhal. Faz o testemunhal. Eu, pelo horário, já estaria tomando um... Uma coisa me chamou muito a atenção durante a tua fala aqui nessa conversa hoje com a gente. Você citou três ou quatro vezes a palavra fé. Qual é a sua fé? Eu acredito em Deus, eu acredito que o bem vence o mal. E onde está o seu Deus? Ele está dentro de uma religião? Olha, eu respeito todas as religiões e acho que todas elas têm contribuições. Eu acredito, eu sou criado por uma família católica e espírita. E todas as duas religiões têm um propósito do bem. é se você tirar a melhor parte delas. Então, eu acredito que todas as vezes que eu me senti muito mal, que eu me senti em momentos difíceis, de perder pessoas que você ama, de se sentir triste por alguma coisa que não acontece, ou você, eventualmente, está numa pressão psicológica construindo coisas e você não tem resultado. Eu sempre tive fé em acreditar que aquilo ia passar. Eu sempre tive fé de que existia um Deus que olhava por nós e que nos protegia e que faria dessa frase algo real que é o bem vença o mal. Eu não acredito que... Quando você conheceu o seu Francisco, pai do Zezé, que é avô da tua esposa, isso também fortaleceu porque eu sentia muita fé em seu Francisco. Eu tive com ele algumas vezes lá no Pocacalcante. até arrepiai. Ele era uma pessoa de muita fé. Meu Deus, aula também. Seu Francisco eu tive a dádiva de 26 de julho do ano passado, que é meu aniversário. Quase um ano atrás da gente passar o meu aniversário juntos. Foi a primeira vez que eu passei meu aniversário lá em Goiás e seu Francisco estava na fazenda com a gente. A pandemia também trouxe o seu Francisco para esse ambiente mais próximo da gente. Seu Francisco, eu tive grandes conversas com ele. Ele sempre foi uma pessoa com muita sabedoria e ao mesmo tempo muito engraçada. Ele me encontrava e falava meu bisneto, está precisando de raiz? Cadê? Para poder me dar o meu bisneto. Calma, seu Francisco. Está precisando de raiz. Estou praticando, mas não é a hora ainda não. Morria de rir. Muito especial. E uma perda para a família absurda. Mas é aquilo. Eu falei isso com o Zezé algumas vezes. As pessoas que a gente ama a gente não quer ver sofrer. Então ele vivia já um momento difícil, mas até o último minuto, ele passando essa alegria e sempre que me encontrava ele falava eu nunca peguei um filho e um neto no colo, só vou pegar meu bisneto. Vai ser o Francisco? Fala a verdade. Mas quando o Zezé nasceu eu percebi essa felicidade dele de ter o primeiro bisneto e depois vieram os outros, mas eu vi aquele momento de bastante emoção dele. E uma coisa interessante, eu fico imaginando como que é um almoço de domingo na casa do sogro. Está lá o Zezé na churrasqueira, sabe? Como é que é? Ele nesse trato doméstico, que a gente conhece o artista, o cara das multidões. Mas como que é um almoço de domingo na casa do sogro? Era muito normal, assim, eu sempre falo isso, pessoas que me perguntavam como é que é esse mundo da celebridade, são todos iguais, não tem diferença. Eu imagino o Zezé rodando a picanha e cantando é o amor, sabe? Não, a diferença é que tem, são pessoas normais e vivem dificuldades e vitórias, assim como todo mundo. A diferença é que tem muita música. Nossa, o rastro tem muita música e muita conexão. E é um estilo de música que você gosta, que você curte, sertanejo? Nunca foi. Zezé me abriu esse gosto. Hoje eu posso dizer que tem músicas sertaneiras que eu curto ouvir. Tem aqueles meninos que você já ajudou pra caramba, que é o Higiene e Gabriel, você já ajudou muito aqueles meninos. É aquilo que eu sempre falei pra turma aqui, que às vezes vai cantar em casa, eu não tenho esse propósito e tenho essa construção de carreira. Mas isso é pra você abrir porta, né? Minha casa tá sempre aberta pra talento. Então o Higiene e Gabriel é um baita talento daqui, o sué do samba é um fenômeno. Tem o Jorge, que é irmão do Higiene e Gabriel, que também é... Toca viola pra caramba. Cara, viola pra caramba. Você tem aí... Propa Alemão, cara. Alemão, eu acho que é um... Você nunca fez uma pegadinha na sua vida? Eu não posso fazer um negócio... É o sonho do cara, cara. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Eu mandei um contato no seu celular. Pega aí, por favor. Como é que eu faço... Como é que eu pego e falo pro... Salva no teu celular e liga pra ele. Liga pra ele. Que eu vou investir na carreira dele sendo que eu não... Não faz isso, não. Então faz o contrário. Vamos fazer outra coisa. Faz o contrário. Liga pra ele e diz Alemão, eu sou o Marcos Boaz e eu queria contratar um show seu lá em casa. Assim, o Augusto só tem uma verba de mil reais. Você toca, você toca lá em casa pra mim? É pra ir com banda. Agora tem que levar a banda inteira. Volta mais perto do microfone. Se ele atender, porque ele não atende aquele filho de uma erva. É difícil atender, né? Número com ele. Eu também não atendo de jeito nenhum. Tá almoçando agora também. É alguém... É alguém sempre... É alguém sempre querendo vender alguma coisa. Aí daí... Ele já trocou o telefone umas dez vezes. É difícil. Marcos, mas assim, deixa eu falar uma coisa. Pra mim... Ele não tá online, não. Ah, você tá ligando na internet. Liga do... Do normal? Do normal, mano. Pra ver. Desculpa. Pode falar. Não, termina aí que eu podia mostrar um negócio aqui. Alemão, cara. Obrigado. Deve estar almoçando agora. Tá na hora, pô. Ah, eu tava. Não vai atender. Então manda uma mensagem no WhatsApp e deixa a mensagem. Aí a gente vai encerrando aqui e vê se ele responde. Alemão. Manda de áudio. Manda de áudio. Fala, Alemão. Tudo bem? É o Marcos Boaz. Peguei seu telefone com um amigo em comum. Eu tô querendo fazer um show em casa e queria conversar com você da possibilidade de você participar lá comigo. Me retorna, por favor. Abraço. Vamos ver. Aí ele responde. Mas a gente tá falando, já que a gente tá falando de música, mas pra mim, eu acho que um ponto alto da vida de qualquer ser humano é quando ele se torna tema de uma canção. E eu achei muito bonito uma vez que você se tornou tema de uma canção. Você lembra disso, né? Sim. Que canção foi essa? Olha, se é a mesma que eu tô pensando, é Coração de Leão. Não, 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 não. Na verdade, era um funk. Ah, é? É. Qual é? Você não tem essa lembrança? Não, não tenho. Eu achei a música aqui, eu achei a música e faço questão de reproduzir pra você. Mentira, cara. Isso existe ou a carreira dele acabou depois da música? Existe, cara. Manda o link, manda o link. Eu vou mandar o link. É um ponto alto da carreira, né? Pelo amor de Deus. Eu tava achando que era Coração de Leão, porque assim, uma das maiores... Já fui o faraó. Uma das maiores emoções que eu tive foi nesse exato aniversário, ano passado, o César Lemos, que é um querido amigo, que é compositor capixaba, e ele é produtor dos discos da Vanessa de muitos anos. César é um talento internacional, morou em Miami a vida toda e voltou agora a morar aqui. E o César me surpreendeu junto com a Vanessa com uma música que ele compôs, a Vanessa se interpretou, que era essa música. Então, quando você falou, eu imaginei que fosse mas essa eu não conhecia. O clássico MPB. Eu já tinha ouvido isso, mas eu não lembrei. Esse cara desencavou uma parada. Esses caras inventaram isso. Eu lembrei no meio da conversa aqui. Eu não tinha lembrado, a gente tava conversando antes. O que é que a gente ia conversar com o Mark e não tinha rolado esse papo aí. Cara, a gente acho que já deu, né, cara? Chegamos no final aqui com um papo. Só duas horas de conversa, tá bacana. Vê se o Alemão respondeu aí. Se o Alemão visualizou o outro lado. O Alemão tá dormindo, cara. Artista agora, duas horas da tarde. Pior que ele tá com 10, 11 horas. Entendeu ou não? Entendeu ou não, né? Mas ele vai responder depois e... E o arrependimento que vai bater nele, cara? Não, essa... Pum! Tá aqui. Não, e quando ele mandar, você diz, rapaz, eu já contratei outra pessoa? É, claro que eu vou dizer. Eu vou dizer, putz, Alemão, como você não me atendeu na hora, cara. Fechei com o trufo rosão. Exatamente, cara. Acabei de fechar com o Xande, cara. Só pra zoar ele, aí que tu me manda um alto, pessoal. Te mando, te mando, te mando. Cara, muito bom. A gente fica muito feliz, cara, você ter vindo aqui. Esse papo, acho que é necessário pra que o capixaba, principalmente, o brasileiro de um modo geral, mas o capixaba entenda o quanto é difícil pra todo mundo, não é fácil? Muito. Porque as pessoas acham que... É muito mais derrota do que vitória, né? É. A gente vive muitos louros da vitória, as pessoas, pô, mas acertou sempre, é o contrário, errei muito mais do que acertei. Mas eu tô até assistindo agora, nesse momento, uma série na HBO com o Lebron James. é ele numa barbearia, vale a dica, ele numa barbearia entrevistando algumas pessoas. Trocando ideia, resenha. Primeiro episódio é com o Snoop Dogg, o segundo é com o Drake, o outro é com o Jay-Z, o outro é com o Jamie Foxx. E eles falam, e é muito simples assim, eles estão dentro da barbearia, conversando, cortando o cabelo. E ele fala que a maior, a maior derrota dele foi no momento que acabou sendo a maior vitória da vida dele. Foi quando ele perdeu o principal campeonato em Miami, e foi quando ele falou, cara, eu sou esse batalhador, esse cara que vai continuar batalhando pelo que acredita, com meta, com foco e ouvindo menos as pessoas. Eu jogava pras pessoas, eu jogava pra plateia, e durante muito tempo eu também joguei pra plateia, porque eu precisava da aprovação familiar, eu precisava mostrar pra minha família, olha, eu fui capaz de construir minha própria história, eu fui capaz de, independente de onde eu nasci, independente do que a minha família construiu, eu sou capaz de fazer. Depois você fica muito preocupado com a opinião dos outros, cara, será que as pessoas acreditam no que eu faço, gostam do que eu faço? A rede social chega e você fala, cara, eu sou uma tragédia, porque as pessoas te xingam, as pessoas estão tão revoltadas com o mundo que elas mandam mensagens agressivas. E aí depois você fala, peraí, eu vou fazer o que eu acredito, quero fazer a diferença na vida de uma criança, sem demagogia, porque eu acho que esse é o futuro do mundo, se eu puder deixar esse legado, vai ser o melhor legado que eu vou deixar pros meus filhos, que são as coisas mais importantes da minha vida, eu quero ser um pai presente, eu quero poder levar meu filho na escola, eu quero poder botar meu filho pra dormir, eu quero poder construir empresas e construir coisas que eu acredito que me fazem ter vontade de acordar, que me fazem ter vontade de falar, pô, eu vou fazer realmente alguma coisa que tenha a ver com o que eu acredito e que eu amo, se não, não esquece, você pode ganhar bilhões, como eu conheço várias pessoas que ganharam e são infelizes. É, esse é o detalhe, então, pra encerrar, a gente sempre faz duas perguntas aqui que eu acho que são fundamentais, que a gente fala de felicidade, felicidade é isso, felicidade é a gente ser feliz antes de qualquer coisa e aí a gente vai construir um sucesso ou um grande negócio naquela felicidade, quando você é feliz você consegue. Eu tenho uma frase que é a título de uma palestra minha que diz quando o sorriso aparece a inspiração acontece. Total. E só acontece, eu não conheço nada no mundo que você faça de cara feia, triste, nada que fez sucesso que você faça sem alegria, que você construa sem alegria, isso não acontece. Então, o que é que te deixa triste, muito triste e o que é que te deixa muito feliz? Eu costumo dizer que, e essa é uma conversa que eu tive algumas vezes com a Vanessa nessa pressão de carreira musical. Sempre falei para ela, o sucesso é ser feliz, não se preocupa com a opinião dos outros, faz o que você acredita, é consequência todo o resto. Então, para mim, ser feliz é estar num ambiente, no meu âmbito familiar, do lado das pessoas que eu amo e que me amo. O que me deixa triste, o que me deixa triste ainda é realmente ver uma quantidade de injustiça e loucura que a gente vê no dia a dia. Por mais que a gente esteja conectado com o mundo, por mais que a gente esteja, eu fui visitar agora aqui a semana passada o bairro da Resistência, São Pedro e tem um grande amigo meu que é o Edu Ira, que é gestor da rede Gerando Falcões, que ele falou isso várias vezes nas nossas reuniões. A gente está falando de colonizar a Marte, o Ellen está falando de colonizar a Marte e, do outro lado, esses encontros que a gente fala com o Edu é de se transformar a favela em museu. A hora que a gente conseguir tentar e conseguir trazer essa unidade, menos desigualdade, menos preconceito e entender definitivamente que somos todos iguais, porque somos e a pandemia veio de uma forma agora avassaladora mostrar isso para a gente, ou a gente não vai evoluir como ser humano. Acho que essa é a grande meta nossa, bem-sucedido, mal-sucedido, preto, branco, rico ou pobre, é a gente entender que a gente só pode mudar se a gente tiver essa unidade, que a gente tivesse mesmo propósito, essa mesma vontade. Marcos, tenho duas perguntas para você, rápidas. A primeira, eu acredito que felicidade é um estado de espírito e ela independe de eventos espetaculares. Às vezes, na simplicidade do dia a dia, a gente se percebe sendo feliz por coisas aparentemente muito simples. Eu queria que você buscasse na sua memória o dia mais simples que você foi feliz. Ok. Aquele dia que você olhou assim, cara, te bateu um sentimento de felicidade tão grande, você falou assim, poxa, eu estou numa simplicidade aqui e estou sendo absolutamente feliz. Porque você vive num meio assim que é espetacular. O seu trabalho envolve eventos espetaculares, mas, às vezes, a felicidade brota na simplicidade. É o seu exemplo aqui. Pega aquela lata ali. O cara tem uma cerveja aqui que a nossa patrocinadora, a Marco, está aqui, a cerveja lá de Santa Catarina, maravilhosa. Em vez dele estar tomando essa cerveja aqui, ele está tomando Skol de lata. Skol latão. Isso é o momento mais simples que você é feliz, né? Olha o mexando que eu fazê-lo aqui. Estou destruindo o patrocinador. Que dia, assim, você imagina isso? Um dia simples, assim, que você viu na simplicidade do dia. Sempre que tem alguém lá em casa que vai cantar, vai vir no Gabriel, que são os meninos que frequentam lá em casa, o próprio Sué, eu falo isso, assim, nosso dia a dia é muito corrido, é muita adrenalina, é muita noite sem dormir, é muita... A gente é muito intenso quando a gente quer acertar, né? E eu sou muito perfeicionista, acho que é um defeito e um acerto que eu tenho. Eu sou muito... Quando eu estou determinado a fazer alguma coisa, eu quero fazer da melhor forma possível. E, às vezes, quando você faz isso de forma muito intensa, acaba virando um problema e não uma solução, né? Mas isso é reflexão diária como ser humano. Mas esses momentos que eu me encontro tomando meu gelinho, ouvindo as minhas músicas que eu gosto, são momentos incríveis para mim. Então, assim, parte da minha construção de felicidade passa pela atividade física, passa por fazer o que eu amo como propósito, como trabalho. Mas esses momentos, o meu final de semana onde eu posso fazer meu churrasco, ouvir a música que eu gosto, são momentos incríveis. E, recentemente, o próprio Sué, junto com o Cleverson Passo, que é um corretor aqui que eu admiro muito em Vitória, talentoso, me chamaram para ir aqui numa comunidade, num bar da irmã dele e fizemos um samba no meio da rua. E foi incrível, porque as pessoas, depois recebem várias mensagens na rede social, caramba, naquele que você estava aqui, não é isso, é o contrário, você não sabe como eu estava feliz de estar aqui podendo ser eu, eu sou isso. Eu lá em Aragua Paz, lá na cidade onde tem a fazenda do Zezé, a gente vai muito para lá por conta de férias, a Vanessa gosta muito das crianças também, eu aprendi a gostar, eu não era muito de ambiente rural não, sou muito agitado, então onde não pega telefone eu sou, eu fico inquieto. Várias vezes me peguei fazendo contabilidade da turma lá do retalhão, do bar, eu não tinha o que fazer, eu ia lá trabalhar na cidade, muito poucos habitantes, mas tem o bar do Ronaldinho lá que é uma distribuidora, cara, que eu chego lá meio dia, de chinelo, cara, de chinelo e bota uma música lá na varanda, vamos bater papo e conversar com as pessoas ali da cidade, as pessoas vão chegando e a gente vai conversando, então... Pedra Azul tem muito isso, eu tinha uma casa perto da casa do teu pai ali, tem muito isso, tem uns botecos assim do lado e tal, eu comprei cerveja ali e ficava ali batendo papo. Não tem melhor momento em lugar, porque aí é todo mundo igual, as pessoas estão ali conversando sobre a vida. E às vezes quem está lá nem sabe quem você é, não sabe nada, e só te conhece do presente, é só presente e presente. Porque esse conhecimento você às vezes adquire nessas conversas, então é parte do que eu adoro fazer, então tem vários momentos, recentemente esse aqui em Vitória e esse lá em Aragua Paz é um... Minha última questão agora, gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, que é a lente da verdade, e eu queria que você fizesse uma pergunta para a nossa próxima entrevistada, você pode olhar aqui e fazer. Vanessa Camargo. Ótimo. Faz uma pergunta para ela, faz a pergunta para ela. Vanessa Camargo. Eu não tenho essa habilidade dessa voz, eu queria. Vanessa. Vanessa, o que de fato te faz feliz? O que é o verdadeiro sucesso? O cara está querendo ouvir a declaração de amor, você viu, né? Já amarrei uma entrevista para a gente. Cara, sem palavras, obrigado, obrigado demais, foi um papo sensacional, espero que quem esteja assistindo, esteja realmente feliz assim como a gente está, né? Nossa equipe aqui, está todo mundo feliz. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, você não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu like, é importante o seu like, aquele dedinho para arriba, como a gente diz, tá bom? Fazer só uma correção, deixa o comentário, não fala você não deixa, porque você já abriu uma janela para o cara não deixar, você com certeza vai estar com a gente, deixa o seu dedinho ali, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante, e a gente continua aqui, sempre feliz logo, muito obrigado, seja feliz logo. Felizólogos, valeu demais! Valeu. E aí A CIDADE NO BRASIL